Maria Ana, vem aqui a foto dela, por favor, tem? Diz que invadiram a casa dela, uma senhora, uma freira, né? 79 anos de idade, dentro da casa, 80 anos de idade. Enche a tela, por favor, com a foto da dona Maria Ana. Quem é que ia invadir a casa de uma idosa a troco do quê? Uma senhora boa gente, que se relacionava bem com os vizinhos, que se relacionava bem com as comunidades, mataram ela com requinte de crueldade. Eu não gosto de dar detalhe, mas se a gente não dá detalhe, só entra para a estatística, não comove as pessoas, não choca as pessoas. Ah, bate, mas tem que chocar? Tem que chocar. A partir do momento que esses casos não chocarem mais as pessoas, vai ficar por isso mesmo. Deram golpes violentos no pescoço dessa moça. E o que mais intriga a polícia é que não levaram nada da casa. Vem pra mim, por favor. Você entra na casa, mata essa senhorinha. Tinha dinheiro na casa, tinha a bolsa dela, tinha eletrodoméstico, tinha os móveis, tinha carteira, tinha o celular, uma quantia em dinheiro, e não levaram absolutamente nada. Lá no Rio Grande do Sul. Olha, é o seguinte, não percam hoje a estreia do meu querido e amado irmão, Geraldo Luiz, o repórter. Hoje com Renato Aragão na estreia às 10h45 da noite aqui na Record. Vocês vão adorar, o programa tá lindo. Geraldo Arrebente Brilhe, que é o maior contador de histórias do país. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Gênesis, eu não preciso nem falar. Eu não preciso nem falar. Que sucesso. Que explosão de audiência. Olha, a concorrência que se prepare, porque Gênesis vai ser um marco na televisão brasileira. Já foi ontem. Coloca aqui, por favor, a foto da senhorinha. Tem a reportagem? Pode pôr no ar. Maria Ana Dal Santo, de 79 anos, foi encontrada morta dentro de casa. A religiosa morava no Paraná, mas estava no Rio Grande do Sul para cuidar da irmã mais velha. Uma amiga foi até a casa da família. Chamou por Maria, mas não teve resposta. Para a polícia, o crime é um mistério. A idosa foi morta com um corte profundo no pescoço. E a hipótese de latrocínio está praticamente descartada, porque nada foi levado. Dentro da casa permaneceram os móveis, eletroeletrônicos e até mesmo a bolsa dela, com celular, carteira, com documentos e dinheiro. Por isso, a investigação aponta para o homicídio. Resta entender o motivo para aí sim identificar e prender o criminoso. Estamos ouvindo as pessoas que moram nas cercanias, as pessoas que iriam participar dessa reunião, as irmãs. A própria irmã da irmã Ana, essa idosa que residiu por mais de 30 anos naquela localidade, eu já tomei o depoimento dela no final da tarde de ontem. E agora nós estamos avançando nessa questão, porque nós precisamos descobrir motivo. Percival, se a pessoa entra e não leva absolutamente nada, nem para roubar a droga foi o que costuma ter nesse caso. Eles já entram completamente dominados pela droga. Será que essa senhora de 80 anos teve alguma briga, alguma inimizade com alguém, Perci? O que você sente? Inimizade, eu acho difícil, até porque se trata de uma mulher que foi, durante considerável parte da vida, uma pessoa religiosa, ou seja, uma pessoa voltada por sagrado, para a prática do bem, para a solidariedade, o amor ao próximo, para distribuir afeto, ternura, acolhida e amparo. Então, afosta essa possibilidade. Então, resta à polícia, diante desse mistério absolutamente intrigante, responder a primeira pergunta que se faz diante de um caso misterioso como este. Quem teria interesse em matar a religiosa? A quem aproveitaria esse assassinato? Quem levaria alguma vantagem com esse crime? Quem se aproveitaria dessa morte? São essas perguntas que vão levar à autoria. O caso é absolutamente misterioso, e não dá para saber quem teria ódio dessa mulher, que teve uma vida dedicada à prática do bem, Pátio. É, num país decente, Percival, deixa a senhorinha aqui, por favor, de 80 anos. Num país decente, iam pegar esse homem, ou iam fazer a mesma coisa que ele fez com ela, né? Olho por olho, dente por dente. Nos países mais extremistas, lá, intolerantes, do sul da Ásia, é assim. Nos Estados Unidos, em alguns estados, eles dão uma injeção que os músculos vão paralisando, o cara assiste à morte acordado, e ele vai parando de respirar. Só assim, né? É maldade, né? Nossa, mas que maldade. Você vai desejar a morte do outro? É pena de morte. Não é que você está desejando morte de graça. O cara foi, matou por nada uma senhorinha de 80 anos, e vai ficar por isso mesmo? Vai ter dó dessa gente? Manda para o corredor da morte se condenado, ou aqui no Brasil, como a justiça é meio bagunçada às vezes, coloca na prisão perpétua. Se daqui a um tempo descobre que é inocente, solta. Bota na prisão perpétua se condenado.